Eu estava agotado. Passa toda a sua atenção, toda a sua alma em uma startup, sem parar. E chega o momento em que você precisa esperar. Mas ninguém sabe que vai ter êxito, ninguém sabe onde vai o mundo. Quando eu comecei a trabalhar em Twitter, eu não tinha nada de dinheiro. Então, sim, 7 mil dólares é muito. A maioria das pessoas, 7 mil dólares, 5 mil euros é bastante também. Muita gente recebe acções que não valem nada. E eu disse, 7 mil é mais de nada. Google Skynet. O antigo artista que cada vez está inventando peores obras. Que triste. Proceso de negócio de melhor qualidade. Os dinosaurios. Querido T-Rex. Yahoo é uma tristeza. Facebook é uma rede social. Facebook é uma aplicação de redes de pessoas. De vida. O mundo corporativo. O mundo corporativo. Monos com corbata. O intento de legitimar a nova forma de ouvir música. A corporação mais... Como uma corporação soviética, capitalista. Estão muito bom. Luchando por tudo. Hackers que estão liberando a informação. Até mais.